Oi, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um vídeo. E antes de começar esse vídeo, meus amores, já vai curtindo muito esse vídeo e compartilhando pra dar uma ajudada aí no meu engajamento. Vou começar, gente, com o meu pincelzinho de esmalte, que eu mesmo fiz a adaptação dele pra fazer traços finos. Então, se você ainda não tem o pincel pra traços finos, adapta esse aí que vai ficar ótimo pra você fazer esses tipos de modelo de rendinha. Eu amo e, gente, pra mim só dá certo com esmalte, com pincel. Eu nunca consegui fazer esses tipos de modelinhos. Lembrando também que a cartelinha precisa estar com a base fosca antes de começar a desenhar. Então, vocês conseguem reparar aí no vídeo, né, que eu passei a base fosca. Dá pra vocês ver a diferença, né? Depois de fazer as rendinhas, eu vou fazer uma folozinha de rococó. E por incrível que pareça, gente, eu escolhi o cinza novamente. Então, o cinza eu fiz esses dias aqui. Um modelo bem parecido, porém, não era pra unha completa, né? Mas, como eu já tinha gravado, agora o jeito é editar e postar. Pra fazer a florzinha de rococó, algumas pessoas me perguntaram se a tinta precisa estar molhada. E sim, gente, não dá certo fazer com a tinta seca. Então, eu aconselho, principalmente se o tempo estiver seco, você tem que fazer de um em uma pra não secar. Ali eu fiz as três de uma vez, mas não aconselho, porque seca muito rápido. E se secar um pouquinho, já fica ruim de fazer. Então, você faz ali com o cabo de pincel ou boleador. Aí, depois, você pega um filete com a cor que você vai usar no rococó, centraliza no meio e vai rodando. Aí, é só isso, gente. Ele fica meio bagunçadinho, mas o jeito dele é esse mesmo. E demorou muito tempo pra mim aceitar que ele era assim. E hoje eu acho bonito e amo fazer esse modelinho. E também, o pessoal ama esse tipo de modelo de florzinha de rococó. Tem algumas pessoas que falam que fica horroroso, né? Mas, gente, é a opinião de cada um. Eu só acho muito pesado a pessoa vir comentar no meu vídeo dizendo que é horroroso, né? Mas, é a opinião. E a opinião não se discute. Porém, eu não acho que um comentário desse seja construtivo e sim destrutivo, porque Deus é mais. Não precisa desse tipo de pessoa comentando aqui nos meus vídeos. Pelo amor de Deus, se você achar horroroso, não comenta. Você, ah, não gosto, tudo bem, gente, entende. Agora, vim aqui falar que é horroroso, é horrível. Gente, é muito pesado. Pelo amor de Deus, eu não tenho coragem de fazer isso. Às vezes, eu olho alguma coisa, eu acho feio, eu acho horroroso, igual algumas pessoas dizem, né? Mas, eu não tenho coragem jamais de comentar. Porque eu já acostumei com isso, né? Já tem muito tempo. Agora, se for uma pessoa que tá num dia ruim, ela realmente vai ficar muito mal. Até eu mesmo, se eu tiver num dia ruim, eu vou ficar mal se eu ver esse tipo de comentário. Então, isso não é legal. E é isso, meus amores. Se vocês gostaram do vídeo, curte, comente e compartilha pra me ajudar no engajamento. Desde já, obrigada, meus amores. Vocês que estão aqui, que gostam de verdade de mim, que gostam de me acompanhar. Que Deus abençoe imensamente o dia de vocês. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!